A polícia militar de Piuí prendeu um homem suspeito por furto e recuperou um notebook e um celular de uma loja no centro daqui da cidade. O proprietário da empresa acionou os militares relatando o crime de arrombamento seguido de furto que ocorreu na madrugada desta quinta-feira. Através das imagens de câmeras de segurança, o suspeito de 49 anos foi localizado, preso e os materiais recuperados.